Colombo Moda Masculina, olha, em oito endereços da Colombo você tem pontas de estoque. O que acontece? Você tem ponta de estoque completíssima, tem grades completas, numeração, cores. Aqui você tem desde terno, camisa, bermuda e você faz economia. Ponta de estoque também eles dividem pra você. Acima de R$100 em três vezes, sem juros, e acima de R$150 em cinco vezes, sem juros. Na ponta de estoque você encontra uma promoção que, olha, você não vai encontrar em lugar nenhum, hein? Um terno como esse, esse terno de tropical ou gabadine, três parcelas de R$33,30. E você já comprou um terno, correto? Vamos passar pra esse lado aqui, ó. Aqui você tem camisa social, fio tinto, tem linho, tricoline ou calça de saja. Qualquer um desses modelos, qualquer produto. Duas parcelas de R$9,95. Imaginou pagar uma camisa, duas parcelas de R$9,95? Tem mais, ó. Aqui tem uma bela camisa, fio tinto. Aí você tem manga curta, tem manga longa. E a camisa fio tinto você paga em duas vezes de R$4,95. É o mesmo preço de polo, de bermuda. E aqui você encontra a variedade, numeração completa. Ponta de estoque da Colombo. Em oito endereços você vai encontrar, tá? Funcionamento é de segunda a sábado, até às 22 horas. Eu vou te passar os endereços. Tem na Alameda Santo Amaro, 330, Shopping Fiesta, SP Market, Shopping Chique, que você não paga em estacionamento se você comprar na Colombo. E outros endereços para você ligar, é só anotar aí para saber a mais perto da sua casa. 247-1814. Venha para Ponta de Estoque, Colombo.